Como é que é a volta do aço? Vamos lá para mais um Road Talk. Ora, o tópico que eu vou abordar não é o tópico vencedor, porque o tópico que venceu engloba o meu amigo Gil e eu nem sempre estou com ele, o homem não mora comigo. Portanto, eu vou deixar esse tópico aqui em Mãe Maria e quando tiver oportunidade e quando me lembrar, quando estiver com o homem, a gente vai abordar esse tópico que é basicamente histórias do aço. Eu vou tentar abordar esse tema com o Gil, mas tem que estar com o homem, não é? Então, vou passar a um outro tema que também já foi perguntado diversas vezes em vídeos, mas nunca ganhou. Mas eu achei esse tópico até interessante, então vou abordar hoje esse tópico que é do Jimmy Vitz, acho que é assim o nick dele, Jimmy Vitz ou Jimmy Vitz, uma coisa assim e ele pergunta das preparações que eu já tive, não é que eu tenho, não vou comparar com a atual, das que eu já tive, seja turbo e atmosférico, qual é que eu gostei mais e porquê? Ora, a que eu gostei mais, até não estou a incluir esta, atenção, foi o meu B16 turbo. Porquê que não foi então o teu B18 turbo e o teu B20 turbo que até tiveram mais potência? Precisamente. Foi precisamente a potência a mais que me faz não gostar tanto deles. Na altura, eu gostava, era só cavalos, aí só patinantes e na loucura, uma malta é nova, um chete e tal, era muito divertido. Mas, acabei por não usufruir nem me... nada, nada comparando com a B16. Eu que a B16 usava o carro no dia a dia, usava o carro para viagens, para arranques, fazia velocidade. Quando algum carro do meu pai variasse ou isso, ou fosse à revisão, o meu pai andava com onda turbo, a minha mulher andava com onda turbo, era um carro que toda a gente andava. O carro, entre as potências que eu tive no B16, de 280 até 360 cv, isso é mais ou menos o que eu andei ali no B16, consoante os mapas, a afinação, a eletrónica, o boost, etc. Pronto, foi dentro dessas potências, mas o carro era o meu carro dia a dia. Eu ia para o trabalho, vinha, puxava, tudo, usava o carro para tudo. Enquanto no B20 e no B18, aquilo já tinha tanta bomba de gasolina, tanta cheira a gasolina, tanta potência, tanta material, que eu acabei por não querer estragar, poupar e assim acabava por não andar, acabei por não usufruir do carro, o que eu usufruia bastante com o B16. Para não falar aquilo que o B16 tinha o ar-condicionado, tinha tudo a funcionar, era um carro perfeitinho de dia a dia. Com os B18 e com o B20, com os coletores, aqueles remorna, isso veio a ser fora, veio tudo fora, veio tudo para o lixo e era basicamente um carro que tinha cavalos, só tinha cavalos, não tinha nada mais que cavalos. O B16 era super equilibrado até em consumos, só ultrapassar aqui este teste, até em consumos, o carro conseguia fazer consumos muito semelhantes a um VTI original, ou da altura de ele estar atmosférico. Eu com a onda atmosférica e com 190 cv, ou com a onda turbo com 340 cv, o consumo era praticamente o mesmo, eu digo original, atmosférica, era o que eu estava a querer dizer. Os consumos eram praticamente os mesmos. Arrisco-me a dizer que a andar devagar sem turbo, eu acho que o carro até gastava menos, mas pronto, era ela por ela. E com o B18, quando a gente aumenta para os 1800, acabou-se os consumos. Os B18, assim carregado, já mamam, mas mamam bem. É pá, mamam mesmo bem. Portanto, para mim, se eu pudesse voltar atrás, nunca tinha feito os setups B18, independentemente de ter-me divertido à brava, mas pá, tinha-me deixado com o meu B16zinho, que acabei por me divertir mais e usufruir mais. A longa daqui este tópico para mais um extra. O que é que eu preferia? O turbo ou atmosférico? Depende do que a gente quer. Se for para potência bruta, andar a curtir, pá, patinanços, pá, patinar a sentir tal a hora, puxar com supercarros, pá, turbo é turbo, turbo é turbo. Só quem teve um onda turbo é que sabe a adrenalina que aquilo dá, pá, aquilo é mesmo brutal. Para quem quer andar sempre para dar barrote, 100% descansado, porque por exemplo, não, a gente com onda turbo tem que estar com alguma atenção. À temperatura de água, às temperaturas de EGT, à temperatura de óleo, temos que estar com um bocado mais de atenção. Apesar de conseguirmos alguma fiabilidade, temos que ter atenção. Com o atmosférico, não. O atmosférico é, desde que das a chave até que desligas, barrote. Aquilo não se passa nada. Portanto, não consigo decidir qual é que gostava mais, porque todas as preparações que eu fiz, eu fiz as que eu queria na altura. Quando eu quis ter atmosférico, eu tinha uma onda forte até atmosférico, pôs B16 turbo, pôs B18 turbo, eu fiz as preparações que na altura era o que eu queria. Portanto, eu não me arrependo de nenhuma delas. Eu fiz o que queria na altura, satisfez-me na altura. Pensando agora, pondo todas as cartas na mesa e analisando de uma a uma, sem dúvida que eu me diverti mais e a minha melhor preparação foi o B16 turbo, das que eu tive. Comparando agora com o meu K20 compressor, pá. É muito parecido, porque o K20 compressor também é para toda a obra. É dia a dia, é levar a meio da escola, viaja, às vezes férias levo o Honda, às vezes uso o carro para ir para o trabalho dia a dia quando tenho algum outro carro na manutenção, uso para puxar, uso para fazer vídeos. É muito, muito parecido o uso que eu dou ao K20. Agora, independentemente de eu estar muito tempo parado, porque eu tenho mais carros, tenho mais temas, mas quando ando com ele, o uso que eu lhe dou é muito parecido ao que eu dava ao meu B16 turbo, basicamente daily drive. Bem, malta, comente aí o próximo Road Talk, não é Top 5, a Top 5 é no tema, que é 5 coisas que eu gosto, ou que seja, não sei o quê. O Road Talk é um tema que vocês querem que eu aborde, alguma cena da atualidade, a ver ou não com carros, não interessa. O comentário com mais likes e com mais respostas, tem que ter mais respostas esse comentário, nem que seja só, up, dá-lhe, segue, puxa, tem que ter mais comentários. Vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. E fica descansados, quando eu apanharei o amigo Gil a jeito, a gente vai fazer aqui um, nem que seja lá no meu estúdio, no meu bunker, assim um tete-a-tete sobre aí as conversas do passado. Pode ser? Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande... Yes!